Como é que eu faço pra criar um slide novo aqui? É só você vir aqui na lateral, ó, nessa lateralzinha bonita. Botão direito, novo slide, eu crio uma slide bem mais rápida, tá? Onde eu posso adicionar outras coisas, mas como eu te disse, eu também não gosto de usar isso aqui. Então já vem aqui e já dá um delete, tá? Então eu quero falar agora sobre... Foguete. Olha só. Nós vamos pegar um GIF de foguete, tá? Foguete. Então vamos pegar um foguete GIF. GIF. Ah, que legal. Então eu já tenho alguns GIFzinhos aqui aparecendo. Vamos dar uma olhada de como eles são. Ó, que legal. Esse aqui é aquele digno GIF que vai ficar top no slide. Por quê? Porque ele tem uma cor sólida de fundo. Dá uma olhada aqui, a gente tem essa cor sólida de fundo. Vou clicar aqui, ó. Copiar imagem. Ele tem uma cor sólida de fundo que vai ficar bem mais bonito, né? Vamos dar um CTRL V aqui. Colar ele. Então olha o tamanhão dele, ó, que beleza. Bem grande, ficou bem interessante. Tem como você... Então eu vou deixar ele aí. Eu vou deixar ele aqui. Tem como você diminuir ele também. E claro, claro, se você não gostar do resultado dele aqui, você pode colocar ele mais pra baixo aqui, ó. Porque eu sei... Pelo que eu vi, ele começa na linha aqui, certo? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu estou, sim, passando pra fora daqui, que pra mim não vai mudar a minha vida, né? Olha lá, ele vem assim. Beleza. Bem legal, vamos lá. Então eu posso também aumentar ele aqui, ó. Olha que legal. Sempre acompanhando a linha aqui, ó. Na imaginação. Na imaginação não, na ideia, ó. Tá vendo? Eu posso fazer isso aqui também, ó. Colocar uma guia e eu posso seguir com o nosso queridão aqui. Olha que beleza. Então eu tenho aqui, eu posso chegar mais até o teto aqui, ó. Que é onde ele vai sumir. Tá? E aqui eu posso clicar, vir aqui no plano de fundo, botão direito, formatar plano de fundo, tal. E que cor? Conta gotas, pega a corzinha lá e vai preencher tudo. Não se assuste com isso aqui, ó. Por quê? Porque não importa pra gente isso aí. Dá uma olhada. Olha lá. Ficou bem, bem legal. Então você tem um slide interativo. Olha que interessante, tá? Então, aqui você pode colocar um dizer bacana. Você pega aqui essa ferramenta aqui na página inicial, que é a ferramenta de caixa de texto. Clicou, segura, arrasta, você cria a caixa de texto. E aqui você pode colocar um texto que você quiser sobre foguete, né? Vamos colocar aqui um texto sobre foguete. Eu vim aqui em todas. Vou pegar um texto aqui sobre foguete aqui no... Vamos ver se aparece um... Vai. Vou pegar um texto de foguete aqui rapidão, só pra gente ter um texto grande ali, que eu acho que vai ser interessante. Vou pegar um texto grande, tá? Ctrl C. Ah, muito texto. Ctrl C. Vamos voltar lá no nosso PowerPoint. Botão direito. Colar somente o texto. Colar somente o texto, pra você não ter um slide horroroso, tá? E aqui a gente tem um texto tão grande com o nosso foguetinho. Vamos trocar aqui pra branco. E a cor que a gente... A fonte que a gente tava usando é Verdana. Vamos colocar Verdana. Verdana é uma cor... É uma fonte boa de leitura e ela é grande. Tá? É boa de leitura. Boa pra slide. Segura essa aí, pessoal. Usa Verdana, que Verdana é boa pra slide. Tá? E vamos dar uma olhada como é que ficou. Então, olha só. Em poucos minutos a gente fez... Vamos lá, tá? Ficou fora da... Fora aqui. Ficou esquisito. Pronto. Vai. Aí, em pouco... Muito pouco tempo a gente criou aí um slide bem mais interativo com um foguetinho passando falando sobre um americano de 64 anos que morreu no sábado no lançamento mal-cedido de um foguete. Olha só. E aí, em pouco tempo a gente criou aí um foguete.